Mais uma nossa, pra bater no paredão Vai brincando hein, logo depois de um mês você vê o resultado E chegava fim de semana, caia na bagaceira Reuni a mulherada, pra fazer muita suíra Ligava pros meus amigos, pra beber raparigado Com bolso cheio de dinheiro, o shot play ostentado Logo depois de um mês foi que veio o resultado O isso me deu positivo, eu fiz um filho embriagado Eu tô lascado, eu tô lascado O isso me deu positivo, eu fiz um filho embriagado Eu tô lascado, eu tô lascado O isso me deu positivo, eu fiz um filho embriagado Eu tô lascado O isso me deu positivo, eu fiz um filho embriagado Eu tô lascado, eu tô lascado O isso me deu positivo, eu fiz um filho embriagado Chama no PZNV Em nome da Fox Studio, meu parceiro equipe Gravando tudo digital Swing mais top de chamba É pra bater no paredão E chegava fim de semana, caia na bagaceira Reuni a mulherada, pra fazer muita suíra Ligava pros meus amigos, pra beber raparigado Com bolso cheio de dinheiro, o shot play ostentado Logo depois de um mês foi que veio o resultado O isso me deu positivo, eu fiz um filho embriagado Eu tô lascado, eu tô lascado O isso me deu positivo, eu fiz um filho embriagado Eu tô lascado, eu tô lascado O isso me deu positivo, eu fiz um filho embriagado Jota play O swing mais top de chamba Jota play O swing mais top de chamba Fui convidado pro Basim, no fim de semana No Borogodó, é uma top de chamba Fui convidado pro Basim, no fim de semana No Borogodó, é uma top de chamba E hoje a festa é VIP, as meninas são bacanas Com ela não tem frescura, convidei pra tomar cana Hoje a festa é VIP, as meninas são bacanas Com ela não tem frescura, convidei pra tomar cana Ao som do paredão, todo mundo vai dançando Balançando, balançando, todo mundo agitando Ao som do Jota play, todo mundo vai dançando Balançando, balançando E todo mundo agitando É nesse Borogodó que eu me acabo Ela rebola e vai em cima, vai embaixo E é nesse Borogodó que eu nem acabo Ela que é bola, vai em cima, vai em baixo Meu parceiro, meu ser malvaqueiro Grama MC Não me chame não, não me chame não que eu vou Borogodó das meninas Fui convidado pro barzinho no fim de semana Lá no Borogodó é o mais top de champa Convidado pro barzinho no fim de semana No Borogodó é o mais top de champa Eu disse hoje a festa é VIP e as meninas são bacanas Com ela não tem frescura, convidei pra tomar cana Hoje a festa é VIP e as meninas são bacanas Com ela não tem frescura, convidei pra tomar cana Ao som do paredão, todo mundo vai dançando Balançando, balançando, todo mundo agitando Ao som do J Play, todo mundo vai dançando Balançando, balançando E todo mundo agitando É nesse Borogodó que eu nem acabo Ela rebola, vai em cima, vai embaixo É nesse Borogodó que eu nem acabo Ela rebola e vai em cima, vai embaixo E é nesse borogodó que eu me acabo Ela rebola, vai em cima, vai embaixo Nesse borogodó que eu me acabo Rebola, vai em cima, vai embaixo Toca esse solinho, meu DJ Jailino Simbora Tafarel, minha patroa Rosiunda Jota play oficial no Instagram, segue nós É swing papai, é Dudu do Pisadão e Jota play, menino Vai! Simbora Dudu, chama no Piseira e vem Swing mais top de jamba e Dudu do Pisadão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão A novinha dançando, piseiro no chão Se liga aí novinha, no que eu vou te dizer O solinho da sanfona que chegou Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão A novinha dançando, piseiro no chão Se liga aí novinha, no que eu vou te dizer O solinho da sanfona que chegou Vai! Para você, para você O solinho da sanfona que chegou Para você, para você Para você, para você O solinho da sanfona que chegou Alô Dudu do Pisadão Swing mais top de jamba Vem, vem! Olha o swing, olha a pegada e vem Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão A galera dançando, piseiro no chão Se liga aí menina, no que eu vou te dizer O som da sanfona que chegou Para você Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão A galera dançando, piseiro no chão Se liga aí novinha, no que eu vou te dizer O som da sanfona que chegou Para você, para você O som da sanfona que chegou Para você, para você O som da sanfona que chegou Para você Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão A novinha dançando, piseiro no chão Se liga aí novinha, no que eu vou te dizer O som da sanfona que chegou Para você, para você Para você, para você O som da sanfona que chegou Para você, para você O som da sanfona que chegou Para você Swing mais top de jamba E Dudu do pisadão Vem, vem Valeu meu parceiro Jplay, tamo junto menino É estouro papai Segue nós Vai Jplay O swing mais top de jamba Essa aqui é pra tocar os paredões do meu Brasil Toca esse solinho, meu DJ Eu já marquei com a galera e hoje vai ser desmantelo Por paria nível hard, todo mundo bebo Vou ligar meu paredão na piscina do motel As mina tudo louca dançando e tomando mel Eu já marquei com a galera Vai ser desmantelo Por paria nível hard, todo mundo bebo Vou ligar meu paredão na piscina do motel As mina tudo louca dançando e tomando mel Tereutel, 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 t Eu já marquei com a galera e hoje vai ser desmantelo Putaria nível hard, todo mundo bebo Vou ligar meu paredão na piscina do motel As bebê tudo louca, dançando e tomando mel Eu já marquei com a galera e hoje vai ser desmantelo Putaria de verdade, todo mundo bebo Vou ligar meu paredão na piscina do motel As mina tudo louca, dançando e tomando mel Tereu, Téu, 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 Téu O Jusico pega fogo, vamos quebrar o motel Tereu, Téu, 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 Téu E o Jusico pega fogo Tereu, Téu, 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 Téu O Jusico pega fogo, vamos quebrar o motel Tereu, Téu, 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 Téu E o Jusico pega fogo, vamos quebrar o motel Toca esse solinho, meu DJ J.P.L.A. 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 E liguei logo pra avisar, que nem me espere Porque hoje eu não tenho uma hora pra chegar Só pra dar a localização, no Instagram vou te marcar Eu disse olha amor, aonde é que eu tô? Na curtição com as bebidas Na curtição com paredão Na curtição com as amigas Só com piseiro e batidão Na curtição com as bebidas, na curtição com o paredão Na curtição com as amigas, só com piseiro e batidão Meu parceiro Caio e Maciel, piseiro de luz, swing mais top de zamba E liguei logo pra avisar, que nem me espere Porque hoje eu não tenho uma hora pra chegar Só pra dar a localização, no Instagram vou te marcar Eu disse, olha amor, aonde é que eu tô? Na curtição com as bebidas, na curtição com o paredão Na curtição com as amigas, só com piseiro e batidão Na curtição com as bebidas, na curtição com o paredão Na curtição com as amigas, só com piseiro e batidão Na curtição com as bebidas, na curtição com o paredão Na curtição com as amigas, só com piseiro e batidão Na curtição com as bebidas, na curtição com o paredão Na curtição com as amigas, só com piseiro e batidão Na curtição com as bebidas, na curtição com o paredão Na curtição com as amigas, só com piseiro e batidão Na curtição com as amigas, só com piseiro e batidão Toque esse solo e o meu DJ Meu parceiro mil sem marvaqueiro Anota que é sucesso É ser de Bahia pro mundo, viu? O J Play O meu Camaro explodiu, a Land Rover já morreu Agora eu tô lançando o C-Vete do amor É um carro pequeno, porém muito equipado Olha que meu C-Vete é melhor do que Camaro Quando eu chego na balada, sempre chamo atenção Pelo ronco do motor e o tamanho do rodão Esse C-Vete eu ganhei do meu avô Agora é que é feio, ele é o C-Vete do amor Vou, vou, muito obrigado, vou Por ter deixado o C-Vete do amor Vou, vou, muito obrigado, vou Por ter deixado o C-Vete do amor Quando eu não tinha carro, não pegava ninguém Agora com o C-Vete eu tô pegando mais de cem Agora eu tô bonito, virei um pegador É novinha todo dia no C-Vete do amor Vou, 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 muito obrigado, vou Por ter deixado o C-Vete do amor Vou, vou, muito obrigado, vou Por ter deixado o C-Vete do amor Eu disse vou, muito obrigado, vou Por ter deixado o C-Vete do amor Vou, vou, muito obrigado, vou Por ter deixado o C-Vete do amor O meu Camaro explodiu, Alan e Rove já bombou Agora eu tô lançando o chevette do amor É um carro pequeno, porém muito equipado Olha que meu chevette é melhor do que Camaro Quando eu chego na balada, sempre chamo atenção Pelo ronco do motor e o tamanho do rodão Esse chevette eu ganhei do meu avô Agora é que bem ele é o chevette do amor Vou, vou, muito obrigado, vou Por ter deixado o chevette do amor Vou, vou, muito obrigado, vou Por ter deixado o chevette do amor E vou, vou, muito obrigado, vou Por ter deixado o chevette do amor Vou, vou, muito obrigado, vou Por ter deixado o chevette do amor Em nome do John Oliver Produções A novinha de hoje não quer mais saber de nada Com o dedo na boquinha ela agacha, agacha E no paredão quero ver você fazendo Vem com o solta play nessa dancinha do momento Vai descendo, vai descendo E o bumbum vai tremendo Essa é a dancinha do momento Vai descendo, vai descendo E o bumbum vai tremendo, vai descendo, vai descendo E o bumbum vai tremendo, vai descendo, vai descendo E o bumbum vai tremendo, essa é a dancinha do momento Ei, novinho forte, ao ponto com o telecom, meu parceiro Saúl Swing mais pouco de jamba, pra balançar e vergonha A novinha de hoje não quer mais saber de nada Com o dedo na boquinha ela agacha, agacha E no paredão quero ver você fazendo Vem com o jota play nessa dancinha do momento Vai descendo, vai descendo E o bumbum vai tremendo, vai descendo, vai descendo E o bumbum vai tremendo, vai descendo, vai descendo E o bumbum vai tremendo, essa é a dancinha do momento Vai descendo, vai descendo, e o bumbum vai tremendo Vai descendo, vai descendo E o bumbum vai tremendo, vai descendo, vai descendo E o bumbum vai tremendo, essa é a dancinha do momento Simbora café, som mix, estúdio, daquele cheiro Vem, vem, no jota play, estúdio mais top de jamba Jota play oficial no Instagram, vem com nós Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Fazendo a minha dancinha com o bumbum no chão Olha a pegada, olha o swing É jota play, jenino, vem O swing mais top de jamba A galera aprovou, tá todo mundo animado Fazendo essa dancinha com o bumbum empinado Joga a mão em cima, bate na palma da mão Fazendo a minha dancinha com o bumbum no chão A galera aprovou, tá todo mundo animado Fazendo essa dancinha com o bumbum empinado Joga a mão em cima, bate na palma da mão Fazendo a minha dancinha com o bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Fazendo a minha dancinha com o bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Fazendo a minha dancinha com o bumbum no chão A galera aprovou, tá todo mundo animado Fazendo a minha dancinha com o bumbum empinado Joga a mão em cima, bate na palma da mão Fazendo essa dancinha com o bumbum no chão E a galera aprovou, tá todo mundo animado Fazendo a minha dancinha com o bumbum empinado Joga a mão em cima, bate na palma da mão Fazendo a minha dancinha com o bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Fazendo a minha dancinha com o bumbum no chão 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 Fazendo a minha dancinha com o bumbum no chão Abraço pros nossos parceiros Kairos, Barbershop, Ramo Divulgações O swing mais top de chapa Olha a pegada, olha o swing É Jplay Em nome da Kairos, o barbershop Swing mais top de chapa, vem que vem Jplay me deu o controle de TV A mulher a desse controle tem poder Dá pra pausar e voltar nas melhores posições Nesse verão vai pipocar nos paredões O Jplay me deu o controle de TV A mulher a desse controle tem poder Dá pra pausar e voltar nas melhores posições Nesse verão vai pipocar nos paredões Ela tava dançando Tava acelerado Tava ficando incomodado Devagarinho É bem gostoso Ela vai descendo em slow motion Desce, desce, desce Desce 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 em slow motion O swing mais top de champa O Jplay me deu um controle de TV A mulher a desse controle tem poder Dá pra pausar e voltar nas melhores posições Nesse verão vai pipocar nos paredões Ela tava dançando acelerado Tava ficando incomodado Devagarinho é bem gostoso Ela vai descendo em slow motion Desce, desce Desce 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 em slow motion Desce, 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 e vem com o J. Play O swing mais top de Xampa J. Play O swing mais top de Xampa Não me ilude por ter acreditado no teu coração Agora a hashtag é saudade E eu aqui brigando com minha razão Hoje eu vou beber no bar de Zócarraimundão Pra curar a cicatriz que você deixou no meu coração No meu coração, ô solidão, gira mundão E quando se tocar que acabou Vai e volta correndo, implorando meu amor Dói saudade Cê vai sentir na pele o que é sofrer de verdade E quando se tocar que acabou Vai e volta correndo, implorando meu amor Dói saudade Cê vai sentir na pele o que é sofrer de verdade Oh, saudade pra doer Mais uma do J. Play M. CDK Vamos juntos E não me ilude por ter acreditado no teu coração Agora a hashtag é saudade E eu aqui brigando com minha razão Hoje eu vou beber no bar de Zócarraimundão Pra curar a cicatriz que você deixou no meu coração No meu coração, ô solidão, gira mundão E quando se tocar que acabou Vai e volta correndo, implorando meu amor Dói saudade Cê vai sentir na pele o que é sofrer de verdade E quando se tocar que acabou Vai e volta correndo, implorando meu amor Dói saudade Cê vai sentir na pele o que é sofrer de verdade E quando se tocar que acabou Vai e volta correndo, implorando meu amor Dói saudade Cê vai sentir na pele o que é sofrer de verdade E quando se tocar que acabou Vai e volta correndo, implorando meu amor Dói saudade Cê vai sentir na pele o que é sofrer de verdade Cê vai sentir na pele o que é sofrer de verdade Jota Play O swing mais top de champa Ontem eu esperei você chegar Pra sentir e se amar Mas aí você não veio Preferei o rapariga Você beijando outra boca E eu morrendo de amor Te esperando feito um bobo E você nem ligou Some da minha frente Eu não te quero mais Some, desaparece, cansei Por favor me deixa em paz Some da minha frente Eu não te quero mais Some, desaparece, cansei Por favor me deixa em paz Você beijando outra boca E eu morrendo de amor Te esperando feito um bobo E você nem ligou Some da minha frente Eu não te quero mais Some, desaparece, cansei Por favor me deixa em paz Some, desaparece, cansei Por favor me deixa em paz Hoje não te quero mais Faça da minha frente A partir de agora vai ser tudo diferente Gente, o jogo virou A casaca caiu Pegue esse amor Faça e vá pra puta Que pariu Some da minha frente Eu não te quero mais Some, desaparece, cansei Por favor me deixa em paz Mais uma do swing mais top de jampa Meu padrão é Adri Anderson Anota que é sucesso Sucesso do Jota Play O swing mais top de jampa Hoje me deu uma vontade louca de beijar Com a boca senti Teu cheiro tira sua roupa E acordar ao teu lado Poder te dar uma noite de prazer Esquecer o passado Só por um momento Fazer você uma mulher em minha cama Um poder de provar Que ainda sei te amar Teu que ainda sei te amar Teu que ainda sei te amar Você me deu uma vontade louca de beijar Com a boca Com a boca senti Teu cheiro tira sua roupa E acordar ao teu lado E acordar ao teu lado Fazer você uma mulher em minha cama Fazer você uma mulher em minha cama Te amar Te amar Te amar Eu ainda sei te amar Te amar Te amar Eu ainda sei 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 te amar Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope de lado Dançar coladinho Porque já tô bem animado Tchau Tchau